Bom, o Todo-Seu está de volta ansiosíssimo para provar esse jantar que eu diria que é tão peculiar. Eu, particularmente, adoro esse tipo de gastronomia, que é secular e tem estado presente... Olha que coisa linda, dá uma olhada ali. E tem estado presente nas mesas de todo mundo atualmente. Isso virou um must agora. Vamos dizer que ela é bem condimentada, a gente não pode mentir. É aromática, tem muita castanha de caju, tem arroz, tem pimenta. É a gastronomia thai, a gastronomia tailandesa. A Tailândia é um dos países mais lindos do mundo. E quem prepara isso com toda a fidelidade do mundo é essa chefe, que ela é tailandesa e precursora desta cozinha asiática aqui no Brasil. Que é a Marina Pipatpan, é isso? É isso, foi de cá. Obrigado, meu amor. Você, outro dia... Na outra vez, você me ensinou como é que a gente complementa. Como é que a gente fala? A gente faz assim, como se fosse uma flor de lótus. Abaixa a cabeça e fala, sawadikra. E eu falo, sawadikra. Sawadikra. Isso, porque eu sou mulher e você é homem, né? Ai, amor. Obrigado por ter vindo, Marina. Obrigado, viu, meu amor. Olha, você vem de um país que é um verdadeiro paraíso de sabores e de aromas. Eu adoro a Tailândia. O que você pode nos contar sobre a cozinha tailandesa? Bom, você falou uma coisa sobre o condimento. Eu diria que a comida tailandesa, ela tem uma coisa. Ela é mega saborosa. Então, ela trabalha os olhares de ver a textura da comida, os sabores. A gente vai brincando com ela na sua paladar, assim, diferente. Então, tem lugares que é apimentada. Tem lugares que não tem 365 pratos por dia ou mais. Se você quiser uma variedade imensa, porque nós temos cultura chinesa, indiana, tudo misturado. E os tailandeses adoram inovar. É, porque aquela palha, aquele bonitinho, você está onde? Ah, estou lá no norte da Tailândia, em Chiang Mai. Ah, não, mento. Chiang Rai, desculpa, nessa palha. Onde você estava? Chiang Rai. Chiang Rai. É, fica no Golden Triangle, lá em cima no norte. Ah, no Golden Triangle, sabe? Tá, legal. E ali tem cultura de tudo, quanto é canto, né? Indonésia, qual é a outra? Aquela parte... Malásia. Malásia. Enfim, Laos, Cambódia. Laos, é isso, e aí vai. Enfim. Agora, por que que o arroz é um alimento que não falta na mesa tailandesa? Bom, primeiro que a palavra comer em tailandês é Thang Khao. Khao é arroz, Thang é comer. Então, pra gente, arroz é abundância. Então, nós temos cerimônia do arroz todo ano, agradecendo, as chuvas, tudo. E a gente tem uma coisa muito peculiar na Tailândia, que é o arroz jasmin, que ela dá um aroma da flor jasmin. Porém, não tem essência de jasmin adicionada. É o tipo de arroz, e quando você come, ela tem uma textura que é uma seda na boca. Ela parece grudento, sim. Porém, quando se mistura com um curry, como a gente vai comer, por exemplo, ela dá uma textura na boca diferente e tem esse perfume que você pode sentir, assim... Você sabe que um país em que o arroz soltinho é que é bom, é só o Brasil. No resto do mundo, o arroz, o bom arroz, quem gosta de gastronomia sabe disso. É o arroz que aqui chama de arroz papa. Esse é o grande arroz. Sim. No resto do mundo. Aqui tem que ser soltinho, não entendo o porquê. É porque aqui tem o óleo junto, né? Sim. Mas se você pegar o arroz nosso, cru, brasileiro, e o cru tailandês... É diferente. O aroma é, assim... Completamente diferente. Completamente diferente. Inclusive, o prato de hoje também tem arroz, né? Tem. O que você vai fazer? Eu vou fazer um curry de pato. Adoro pato. Então, esse prato, na verdade, tem uma história engraçada. Era um arroz, ou uma senhora, ela queria fazer para impressionar o genro, a família do genro, o futuro genro, né? Sim. E aí, pegou o prato que estava sobrando e fez, inventou esse curry, foi lá e pegou a lixia, né? Sim. Da árvore dela, assim, ela não tinha muitos meios e assim inventou esse prato. Só que ficou famoso e é maravilhoso esse prato. Bom, você me falou que cada dia... Isso você disse há muito tempo. Vamos falar da sobremesa primeiro. Na sobremesa, que eu acho que ela também tem influência, os tailandeses. Sim. O que você faz sobre a sobremesa? Então, nós gostamos muito de doce na Tailândia. Pois é. E como os portugueses foram para a Tailândia e levam muita influência, então tem o doce de leite, que veio do português, que foram lá para a Tailândia. Então, nós incorporamos isso no cheesecake, que é um predilecto. É um cheesecake? Sim. E a gente tem muitos tipos de banana lá, a gente come até a flor da banana em saladas. Ai, que legal! E tem tipos de bananas pequenininhas, grandes, que nem aqui. Isso é uma coisa muito similar que nós temos. Então, é um cheesecake de banana? Esse cheesecake é de doce de leite, porém que vem com um mousse de banana em cima. Oi, gente. Um creme de banana vai. Tá, tá. É verdade que na Tailândia, cada dia tem uma cor diferente? É. Agora você vai me testar. Bom, vamos lá. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Bom, domingo é vermelho, segunda amarela, terça, se não me falha a memória, é cor de rosa. Daí tem verde, quarta, quinta, azul, claro. Sábado, eu sei que é roxo e sexta, bom, tô meio... é muito escuro. É engraçado isso, né? Bom, amor meu, eu só me falta agradecer muito você ter voltado. Vê se não abandona a gente mais, né? Não, imagino. Agora, você fala sem sotaque português. Você chegou aqui há quanto tempo? Olha, eu cheguei aqui já faz mais de três décadas. Ah, você não tem nem 20 anos, como é que chegou aqui há três décadas? É, então... Ai, bonitinho. E o português foi a última língua que eu aprendi. O que que você fala? Eu nasci na Suíça, eu falo francês, italiano, tailandês por causa da minha família. Sim. É, inglês, alemão, um pouco de italiano e, por último, português. Eu já falei, não sei. O que que eu posso dizer pra Marina? Que ela é insuportável, tá certo? Obrigado por ter vindo, meu amor, por enquanto, né? Obrigado, viu? Obrigado. Tá cheirosa? Volta mais, tá, Marina? Olha, a Marina, ela assina a cozinha do restaurante Tian, que fica na Manuel Guedes, um endereço nobre demais. Manuel Guedes 499 no Itaim Bibi. Manuel Guedes 499 no Itaim Bibi e o telefone dela é o 2389-9399. Vou repetir. 2389-9399. O telefone do estabelecimento, que ela é comprometida. Não liga pra ela, não. É isso aí. Obrigado, meu amor. Obrigada.